Nós tivemos a oportunidade de conferir o mais novo jogo de esporte radical da Ubisoft, Rider's Republic. E vamos trazer nossas primeiras impressões nesse preview. E antes mesmo de iniciar nosso preview de Rider's Republic, já posso adiantar que se você gostou tanto de Steve como The Crew 2, ambos jogos da Ubisoft, irá se divertir muito nesse mundo massivo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Coimbra para mais um vídeo da Última Ficha. Antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai trazer um recado importante para vocês. O Última Ficha agora é um afiliado oficial da Ubisoft. Isso quer dizer que sempre que vocês comprarem um jogo da empresa usando o nosso link de afiliados, que tá na descrição e no comentário fixado, vocês apoiam a gente com um percentual pequeno da compra. Como a gente sempre fala, o Última Ficha é mantido por uma equipe que ama jogos e dá o sangue para trazer conteúdos para vocês não só aqui no YouTube, mas também no site. Então qualquer ajuda que vocês puderem dar representa muita coisa para a gente. Se você não puder ajudar agora, tá tranquilo também. Só de dar o like, se inscrever e virar membro se você puder, já tá de bom tamanho. Bora crescer essa família Última Ficha, galera. Agora, falando deste beta, foi possível conferir bastante coisa no jogo que acabou nos impressionando muito. O game conta com três estilos principais, esquerda na neve, esportes aéreos e corrida de bicicleta. Logo de cara, esses estilos são interessantes, pois ainda temos variações dentre eles. Por exemplo, na parte de bicicleta, temos tanto mountain bike como corridas. Na parte aérea, temos uma mochila a jato ou então uma roupa especial para planar. Por fim, na parte de esquiar, temos o esqui clássico ou então a prancha de snowboard. Por menor que essas variações possam parecer, elas dão uma nova gama de opções, desafios e atividades ao longo do jogo. E por falar em desafios, é simplesmente impressionante o tamanho gigantesco do mapa. Existem as mais diversas localidades possíveis e imagináveis ao longo de sua aventura radical. Montanhas de neve, florestas densas, montanhas que parecem um deserto, rios e muito mais. Inclusive, existem cenários para pular de mochila a jato e outras localidades um tanto inusitadas. Tendo um mapa tão grande faz com que sempre tenha uma novidade por vir. E equipe de desenvolvimento pode ser muito criativa. Isso vem de duas formas. A primeira é que, assim como The Crew 2, é possível participar de corridas onde no meio dela você troca de estilo. Por exemplo, você pula de uma rampa com seu esqui e cai em uma bicicleta. A outra forma de criatividade que foi demonstrada é que existem missões que saem completamente da caixa. Faça um destaque para a missão de entregar pizzas no meio de um camping. Isso é um modo extremamente caótico, mas ao mesmo tempo muito divertido. O destaque que faço é a velocidade de carregamento do mapa e do fast travel que é praticamente instantâneo nos consoles de nova geração. E bem, nessa primeira parte de preview de Ride of the Republic, abordei a lógica central do jogo. Mas o resto? Vamos apenas ficar correndo das mais diferentes formas e desbloqueando novos e melhores equipamentos? A resposta é um alegre não. Ao evoluir no jogo você receberá uma quantia de dinheiro que poderá gastar na loja do hub central do jogo. Como todo game moderno, é possível também gastar dinheiro real. Felizmente o uso é apenas cosmético e isso não lhe dará nenhum tipo de vantagem. Apenas terá uma roupa muito legal de pirata, girafa, urso, dinossauro e muito mais. E por falar, em melhores equipamentos, a cada novo nível de proficiência em um estilo você receberá um novo equipamento que, na teoria, será melhor que o antigo. Porém, pensando na estratégia, cada novo equipamento será mais propício a uma forma de reagir como truques, velocidade, entre outros. Além de poder montar o visual mais legal de todos e ter sempre o melhor equipamento, existem 3 modos que vi durante a beta que merecem um grande destaque. O primeiro vai para as corridas massivas. De tempos em tempos, um aviso dessa corrida irá aparecer e você deverá correr para chegar no ponto e poder participar da corrida. Nos consoles mais novos, as corridas contam com mais de 30 participantes. Já no PS4 e Xbox One, o número de participantes é menor. E bem, o que posso dizer, se preparem para uma corrida conturbada, extremamente disputada e cheia de obstáculos, que algumas vezes chegam a ser maldóseos. Completar a prova já te fará sentir como campeão. Já o segundo e terceiro destaque vai para dois modos distintos. Um é o Free For All, onde você será colocado em um ambiente propício para fazer diversas manobras. Quem fizer mais pontos, ganha. Esse modo é bem direto ao ponto e na beta estará disponível um circuito de bicicleta. E o outro modo é o Trick Battle, Batalha de Truques, onde duas equipes de seis pessoas cada deverão fazer manobras e garantir a maior pontuação. O legal desse modo é que é quase um Tony Hawk Pro Skater, mas no gelo e se passando em um ambiente louco que lembra um parque de diversões com uma pista de Hot Wheels. Vale pontuar que o tempo de espera para achar uma sessão nesses modos demorava em média cerca de dois minutos no beta fechado. E, de uma forma geral, tentei sintetizar os maiores destaques de Riders of the Republic nesse preview. É completamente possível ficar muito mais tempo falando do jogo e de seus detalhes. Por exemplo, o rico e gigantesco mapa tem colecionáveis para você buscar das mais diversas formas. Seja achando algo no mapa ou então aproveitando a vista, você sempre será recompensado por seu esforço. Então, que tal se desafiar em circuitos quase impossíveis que deverá completar antes do tempo acabar? Ficamos positivamente surpresos jogos, tanto com a quantidade de atividades disponíveis nessa beta como na qualidade do jogo. Diversão é a palavra-chave em Riders of the Republic que agradou tanto a mim como todos os sites que o jogaram. Agora resta esperar a versão de lançamento do jogo para darmos nosso veredito final. Riders of the Republic será lançado dia 28 de outubro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC e conta com legendas e dublagem em português. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance à última ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera! E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! Tchau!